o Michele Bolsonaro disputando a presidência da República em 2026 trata-se de uma ideia que parece absurda no momento e talvez só nesse momento ou não né mais provável mesmo é que seja só um balão de ensaio sabe o que é melhor é um balão de ensaio cheio de fofoca dentro cara não é só ensaio no balão não tem fofoca daí fica divertido né bom quem é que tá dizendo aí que a Michele pode vir a ser presidente da República é o Valdemar Costa Neto presidente lá do partido do Bolsonaro cara e veja a maneira como ele introduz esse assunto numa entrevista da CNN tipo ninguém pergunta ninguém menciona o nome da Michele para ele sabe ele vai lá e coloca o nome da Michelle no meio ele queria ele queria soltar essa especulação ó ele é possível que ele se não tem nada disso nunca conversamos a claro né sobre honestidade né eu nunca tô dentro da eu não tô na cabeça do cara então não sei qual era a intenção dele só me pareceu só me pareceu que ele se esforçou para meter o nome da Michele no meio tire aí a sua a sua conclusão desculpa não é a realidade absoluta é só impressão do tio aqui eu conversei com o Zema duas vezes essas essas essa a semana passada por causa da eleição na Assembleia de Minas porque nós temos nove deputados estaduais lá então ele eu conversei duas vezes com ele mas o Zema o Zema vai ter que ver a vida dele como ele vai fazer porque veja bem ele tá num partido que tem três deputados federais não tem tempo televisão não tem mais nada ele vai ter que ver como ele vai construir essa e eu acho para nós seria muito importante ele vir para o PL e nós receberíamos ele de braços abertos nós temos também nós sendo eu acho que o Zema é um candidato forte para daqui a quatro anos assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo mas quando o senhor fala quatro anos do Zema presidência da república presidência da república tá vendo que o repórter só quer saber do Zema né só só perguntou do Zema pelo PL pelo PL da Michelle agora porque se o bolsonaro não quiser ser candidato o bolsonaro presta atenção no que eu vou te dizer agora se não for candidato nós temos também a Michelle a Michelle se revelou no lançamento do bolsonaro lá no Maracanã ela se revelou como eu acho que a minha impressão de que ele tava muito ansioso maluco para meter o nome da Michelle no meio vendo presta atenção no que eu vou dizer agora que ele responde a pergunta para né presta atenção daí vem com a história da Michelle ele não foi meio isso avalia aí comigo a Michelle se revelou o que eu vou te dizer agora claro peça bem atenção no que eu vou te dizer agora claro peça bem atenção no que eu vou te dizer agora se não for candidato nós temos também a Michelle a Michelle se revelou no lançamento do bolsonaro lá no Maracanã ela se revelou foi uma surpresa para todos nós o o bolsonaro se for candidato será um fortíssimo candidato se ele não for candidato ele vai ser mais forte ainda porque esse movimento de direita veio para ficar então se tiver um outro candidato com o bolsonaro apoiando ele não traz a rejeição dele que ele passou por Lula o camarada não quis votar nele porque odiava o bolsonaro votou no Lula não tinha outra opção então ele apoiando um outro candidato nós seremos imbatíveis Bolsonaro apoiando o candidato tornaria aí o PL imbatível né e o candidato a ser apoiado pode ser o Zema o Tarcísio ou a Michelle que ele faz questão de enfiar na conversa por que que o nome da Michelle é interessante ali ó por causa disso cara volta um pouco no tempo prometi fofoca vou servir fofoca pô olha lá o ex de Valdemar o homem que a gente tava ouvindo aí sugere caso amoroso antigo de Michelle com político do Distrito Federal pois é cara a a ex dele entendeu que não deve ter terminado em bons em bons termos assim com o Valdemar apareceu num vídeo falando sério num vídeo chamando a Michelle e vem daí o nosso título tá de peguete do cara peguete é assim mesmo tá peguete ouve aí a ex do Valdemar é impossível que se os anos de cadeia não tiveram você uma pessoa um pouco melhor ah é ele foi preso tá e ele é o caso raro do político que planejou a própria prisão sabia que ia para o xilindró então ele foi lá conversou com todo mundo organizou para ficar preso assim de maneira confortável e por um tempo previsível Valdemar é foda cara que nem o Arthur Lira vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero de burro com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração tem a dó né deixa de ser burro é e cadê o Jair cadê o Jair nessa história então o Valdemar teria esposa do Jair como peguete e agora que é a esposa do Bolsonaro que é peguete no cargo do Bolsonaro Bolsonaro cadê o Jair vamos recorrer aqui ao Noblá no blog dele Bolsonaro risca uma linha no chão para Michele não ultrapassar ou então o casamento irá para o brejo vai ler lá o Noblá para ver que o Bolsonaro lá dos Estados Unidos deu uma declaração aí meio cifrada assim em que ele demonstra algum descontentamento com as articulações políticas envolvendo a esposa dele aqui no Brasil tá lá no blog do Noblá né bom já falamos aí do Valdemar já falamos da ex dele já falamos do Bolsonaro tá faltando quem tá faltando a Michele né ela quer ser presidente alguém faltou isso né alguém perguntou para ela se ela quer Michele Bolsonaro negou que vá se candidatar a algum cargo nas próximas eleições nas redes sociais ela escreveu ali ó oposição fiquem tranquilos eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo a gente lembra que no fim de janeiro o presidente do PL Valdemar Costa Neto afirmou disse em entrevista aqui pra gente ao live CNN que Michele poderia ser uma alternativa a candidatura de Bolsonaro caso o ex-presidente se torne inelegível segundo a apuração da nossa âncora aqui da casa Daniela Lima a Daniela Lima a Jair que tava falando aí é a jornalista que mais trabalha no Brasil cara a CNN aí tá com problemas parece que tá à beira da falência né deve tá faltando estrutura porque essa mulher cara ela apura ela apresenta ela dirige tudo ao mesmo tempo Ministério Público do Trabalho tem que dar uma olhada aí na vida da Daniela Lima como é ela falando e o teclado lá tec 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 entendeu daqui a pouco ela fala solta a vinheta daí vem traz a informação e tal comercial pai fazendo tudo ao mesmo tempo alguém tem que dar uma olhada aí ajudar a Daniela Lima mas ela 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 é foda ela é foda existência do PL e do presidente do partido em tentar tornar Michele substituta de Bolsonaro causou um mal-estar no ex-presidente e também na própria ex-primeira-dama e no grupo mais próximo de aliados vamos repercutir isso colocar isso aqui na mesa para a gente poder ouvir Basília poder ouvir Gustavo Uribe e essa ideia Basília de Michele quem sabe candidata ela acabou sendo um pouquinho mais aflorada depois daquela cena na eleição do Senado né que a Michele apareceu quase como uma representante né gente do bolsonarismo ali para conversar o tete a tete isso com todo mundo aí já tô falando aqui da CNN Brasil mesmo né eu não para ser bem sincero assim eu não dava nada para CNN para CNN Brasil pensando assim nos nos no capital né da onde veio o capital que tá fazendo a CNN Brasil se você for pesquisar aí a gente até já fez vídeo sobre isso né procura lá quem manda na CNN tal mas é é uma emissora que me me surpreendeu cara é é uma emissora tarada fiscal tá militando aí e em função dessas questões né autonomia do Banco Central tal parece que não quer não quer ver o governo estourar as contas aí para alimentar o povo e pô aí a gente discorda né mas tem uma equipe massa cara eles conseguiram reunir uma uma equipe muito boa aí nesse jornalismo deles cara uma galera que precisava de mais estrutura para trabalhar eu imagino né a Basília ali eu eu acompanhei ela desde a CBN lá atrás aumentou ainda mais a impressão de puxa vida será que já está se posicionando como uma política mas ela dizendo que por enquanto não não tem mandato mas já tá agindo como uma política né como realmente aquela que detém poder você chamou atenção para o dia da a posse eh dos senadores deputados também eleição dos comandantes das duas casas e estava lá a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro eh inclusive ela foi ladeada por apoiadores causou um frisson também nessa chegada ao Senado Federal com cinegrafistas teve até um momento em que ela pediu para diminuírem a intensidade dos refletores porque ela estava eh tendo dificuldades de de andar ali de de visualizar o espaço por onde ela caminhava então fez a estrela né independentemente de ainda não ter o mandato ela já age como uma política e como uma personalidade e causa eh influência no cenário político a gente vai lembrar o Uribe que tá em Brasília acompanhou atentamente também esta questão que durante a indicação do então presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Suprema Corte a Michele Bolsonaro agiu nos bastidores para a confirmação do nome de André Mendonça que seria o terrivelmente evangélico então ela ficou muito feliz mesmo né vocês lembram quando o Bolsonaro colocou André Mendonça no Supremo Tribunal Federal ela falou em línguas não foi isso lembra a Michele Bolsonaro antes primeira dama agora ex primeira dama falar em línguas é aquela prática religiosa dela lá né está ligado nisso né já está na política há muito tempo a olhos nus então tem um outro momento também de destaque agora nesse dois mil e vinte e três que quando ela participa de um jantar que o PL ofereceu ao as bancadas né as novas bancadas tanto da Câmara quanto no Senado Federal um jantar encabeçado pelo presidente da legenda o Costa Neto e estava lá a Michele Bolsonaro a gente conseguiu publicar no site da CNN no dia algumas fotos de cortejo mesmo como as pessoas se aproximavam queriam tirar fotos fazer uma transmissão ao vivo e veio das mãos de Michele a ligação com Jair Bolsonaro ele que está à distância nos Estados Unidos mas ainda sendo uma personalidade de forte influência política ela fez ali uma videoconferência com o seu marido e colocou ali tete a tete com os participantes desse jantar então independentemente do mandato e até de concorrer a uma campanha política a figura de Michele Bolsonaro já está sendo utilizada na política e ele e ela já se vestiu desse discurso político também já há muito tempo e até a postura né você falou vestiu acabei até pensando aqui né Uribe porque o corpo fala muito né essa linguagem da imagem a Michele visualmente é uma outra pessoa ela tem uma postura diferente ela de fato entrou ali numa segunda versão agora a gente não sabe se tem relação com uma gestão política de fato ou se ela só quer permanecer ali nos bastidores atuando de uma maneira diferente. muito bem aí a gente já dispensa né não sei bem ler a postura corporal da Michele também não sei o que nada disso representa né é só que assim se quem está por trás da Michele é de fato Valdemar então não dá para subestimar a Michele não